Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem por aí? O quê? Sim, sim. Aproveitar que estou com o estúdio livre hoje e gravar mais um. Um coleguinha acabou de perguntar, coleguinha professor, disse assim, Máximo, você que grava aí o dia inteiro, você que dá aula bastante tempo, bastante tempo é 40 anos. Sim, 40 anos que eu dou aula. 20 em EAD. Então a frase é, isso aqui que estamos fazendo agora não é novidade para mim. Não, não sou melhor do que ninguém, também não sou pior do que ninguém. Sou apenas alguém que faz isso há bastante tempo. Então, trabalhei em televisão durante muitos anos, na parte de engenharia, então trabalhava atrás das câmeras, consertando-as. Hoje eu trabalho na frente, porque conseguimos atingir mais gente assim. Agora a frase é, errou mais o que está mordendo na minha orelha. Não há necessidade de ficar implorando, ah, sigam-me nas redes sociais. Aliás, sigam-me é a forma correta, porque o povo por aí fala, me sigam, se liga. Ah, se soubessem, é isso que dá, é nisso que dá você aprender língua portuguesa com o cara que não ensina bolhufas, só faz dancinha e afins. ensine que não se comece a frase com pronome oblíquo, nem pronome reflexivo, como é o caso do C. Ligue-se, nunca se liga. Ah, mas todo mundo fala assim. É, todo mundo fala assim. Tá bom, então escreva-se na redação, pra você ver todo mundo da banca que irá corrigi-la rasgando e pondo fogo na sua redação. Né? Isso aí. Faça o que a maioria faz, pra você ver. Conversei com uma coleguinha ontem sobre isso, tem uma frase muito boa do Drucker, que diz o seguinte. O que? É, você conhece, então. Os corvos voam em bando. A águia voa sozinha. Quer ser corvo? Vá ser corvo. Eu prefiro ser águia. É, do meu tamanho, é, sou quase um, é, pterodátil, na verdade. Mas a frase é, pode ser uma aula legal? Claro que pode. Então esse coleguinha que perguntou, você que dá aula há muito tempo, há 40 anos, como é que você faz pra lidar com um aluno? Ué, não é o que tem em sala de aula, velho? Não está você sozinho com 30, ou com 40, ou com 2, ou com 300? A aula é aula, velho. Ah, mas eu sei a matéria, mas não sei passar. Então a frase é, se você sabe a matéria e não sabe passar, recomendo que você dê aula para o espelho. Percomendo. Daí a pessoa diz assim, ah, você chegou no ponto. Eu tenho, não digo medo, mas eu tenho um pouco de segurança na turma. Vou dizer uma frase, 40 anos dando aula, cada turma nova é sempre um desafio. Você não sabe quem que você vai encontrar lá. Eu trabalho com o quinto ano, o povo que tem 9 e 10, até concurso público que tem aí 40, 50. Então eu tenho uma faixa muito grande, muito diversificada de pessoas com as quais eu lido aí todos os dias, ou com as quais eu lidei durante esses 40 anos. E é muito estranho você pensar que não dá para compartimentar todo mundo que tem 13 anos é igual. Não é não, velho. Claro que não é. Todo mundo tem 9 é igual. Não é não. Sempre tem alguém que se destaca. Ou porque é bagunceiro ao extremo, ou porque não está ligado em absolutamente coisa alguma, ou porque é exageradamente inteligente. Então a frase é, você tem aí pessoas acima e abaixo desta média. O que você faz? Se você achatar muito o nível da aula, esses que sabem bastante vão dizer, mas que porcaria. Se você puxar muito para cima, esses coitadinhos que estão aqui embaixo não conseguem alcançar. E a frase é, e aí? Por isso a ideia da média. Então você faz uma aula média, ou seja, que esses que estão em cima não se sintam achatados, e que esses que estão embaixo não se sintam melindrados pelo fato de não saber aquele conteúdo. Então você vai dosando. Vamos ver até onde vai. Foi? Foi. Então vamos elevar um pouquinho mais o nível. Foi? Não. Então vamos lá. Então vamos baixar de novo. Eu vejo colegas que não têm paciência na sala. É, eu expliquei 5 vezes. Explique 10. Se você explicou 5 e teve gente que não entendeu, você explicou mal. Então explica 10. Mas o que eu sinto do lado dos alunos? Alguns têm vergonha de perguntar. Por isso que o meu Instagram fica lá 24 horas por dia ligado. Por quê? Para as pessoas perderem o medo de perguntar. Nós temos uma aluna que diz assim, ah, eu tenho medo de incomodar. Não. Isso nunca vai incomodar. Você vai incomodar se você não passar no vestibular. Daí você vai incomodar bastante, porque a gente vai ficar triste e frustrado. Então pode mandar. Ah, mas não é nem da tua matéria. Não interessa. Se eu não souber, eu vou procurar, eu vou te ajudar. Então a frase é, procurem ajuda. Dê professores. Não vá atrás de internet, não vá atrás de celebridade, não vá atrás do cara que tira foto com a turma e põe o nome dele. Cara, põe o nome do lugar onde você está, velho. Então já começa errado. O cara tira foto com a turma, são alguns menores de idade, não deram o direito de imagem e isso pode dar um problema, mas não, eu quero aparecer porque eu sou o tal. Não é não. Você é só um retardado com uma câmera, nesse caso fotográfica, usando o celular como ferramenta. Então, eu sei que eu sou o chato, eu sou o chato do rolê, como dizem, mas é verdade. Se ser velho tem essas grandes vantagens. São 40 anos, 41 na verdade, esse ano completou 41, porque eu dou aula. Já fiz muitas coisas, trabalhei aqui, lá e acolá, trabalho com música quando dá tempo, faço aqui, ó. Não dá pra ver? É que tá muita luz aqui, ó. É que peguei bem a cor, é. Dá pra ver. Eu tô desenterrando algumas coisas, tô voltando a escrever alguns arranjos para algumas peças, tô voltando a escrever arranjo coral. Então, ou seja, a gente já fez várias coisas na vida. Então, a experiência nos dá direito de fazer algumas coisas. E, às vezes, até o dever de puxar-lhes a orelha. Um dia disseram assim, ah, você fala difícil demais. É, demais o cara já mandou errado. É, demais. E eu não falo difícil demais. Eu falo a língua portuguesa. Que é aquela cobrada nas suas provas. Leia o dital. Que muita gente não faz. Será cobrada a norma culta da língua portuguesa. Manda lá um se liga pra ver o que acontece. Manda lá um me segue pra ver o que acontece. Ah, mas eu não sei a norma culta. Agradeça aquele professor que tem 49 trilhões de seguidores, que faz dancinha, que faz palhaçada, mas que não ensina a língua portuguesa. Agradeça aquela professora que tem um quintilhão de seguidores, mas não ensina a informática. Agradeça aquele professor que, segundo ele mesmo, é o melhor professor de matemática do universo, dele dar uma dica que só funciona pra aquele caso. Agradeça a essas pessoas. Agradeça a eles. Tem um cretino que disse uma imbecilidade grande um dia na internet. Olha a dica do cara. Raiz de 25. Guarde bem isso. Raiz de 25. 2 mais 5, 7. Já que é raiz quadrada, aqui tem um 2. Então, 7 menos 2, 5. Tá aí, raiz de 25 é 5. E eu perguntei. Ué, então faz com 52. Dá 5 também? Não, não. Só funciona pro 25. Mas que porcaria de dica é essa, velho? A dica que só funciona pra um número. Então, eu vou insistir na frase. Não vá atrás de dica, não vá atrás de maceta, não vá atrás de bisu, não vá atrás dessa bobagem. A menos que você saiba o conteúdo. Eu nunca trabalhei com a área de direito porque não é minha área, mas as pessoas dizem, depois que você sabe, e você tem que saber realmente direito, tanto o criminal, quanto o constitucional, quanto o administrativo, quanto o tributário, essas coisas todas. Depois que você sabe isso tudo, que você realmente sabe, daí você pode criar mnemônicos, ou seja, você pega, junta as primeiras letras das palavras e faz uma palavra grande pra poder lembrar do que é. Mas pra poder lembrar, não pra poder aprender. 1984, eu vou dizer de novo, 1984. Acho que nem os pais de vocês tinham nascido ainda. Eu fiz cursinho no colégio chamado Colégio Bardal. Não existe mais, infelizmente. Eu vou dizer de novo, o ano 1984, no tempo que ainda se dava aula. Eu lembro da fila de reatividade até hoje. Era uma musiquinha. Fon, Kleberi, Santa Catarina, pontes de hidrogênio. Fon, Kleberi. Por que Fon? Flurooxigênio de hidrogênio. Kleberi, cloro, bromo e iodo. Santa Catarina, enxofre e carbono. Ah, velho, não tenho obrigação de saber disso, mas se você decorasse só a porcaria da música, você não saberia quem são os elementos. Então a frase é, nós estudávamos realmente, nós aprendíamos. Hoje, o que vocês aprendem? O que os youtubers dizem. É, o que os youtubers e afins... Quando a pessoa diz que é criadora de conteúdo, pode ter certeza que não tem nada que preste. Não ser a pessoa dançando pelada lá nos TikToks da vida. A frase é, como é que você vai ser médico, engenheiro, advogado, deste jeito? Será tudo assim? Vai ser tudo assim? Você vai decorar as coisas sem sabê-las efetivamente? Você vai esperar que alguém te dê uma macete, uma dica, um bisudo, alguma coisa? Você vai decorar a forma do sorvete? Você vai chegar na sala e vai contar, ah, então isso aqui é a forma do sorvete. Para pensar, o que é o S? Não sei, só sei que é sorvete e usa isso daí. Eu perguntei esses dias em sala, o que é a velocidade? Ah, quilômetro por hora. Isso é velocidade. Então, a definição de velocidade é quilômetro por hora. A pessoa não tinha ideia do que estava falando. Eu coloquei lá V, coloquei uma setinha. Por que uma setinha em cima? Um em quarenta gritou. É um vetor. Ah, muito obrigado. Quem é a velocidade? Espaço pelo tempo. Só que é variação de espaço pela variação de tempo. Variação, se sabe, é representado pela letra delta, aquele triangulinho. Só que lá se chama variação, não se chama delta. Variação. Lá na equação de segundo grau, o mesmo triangulinho não se chama delta, chama-se discriminante. Então, a frase é, professores, coleguinhas, contem as coisas de maneira correta para os seus alunos. E vocês, alunos, por favor, aprendam e apreendam essas coisas. E, senhores pais, agora é para os pais. Acompanhem seu filho, acompanhem seu filho. Dá o caderno aqui. Dá o caderno aqui. Ué, professor de aula de desenho, você ficou só desenhando? Eu tenho alunos assim. Já avisei a coordenação, tenho alunos assim. Você lá se matando, falando as coisas e alguém desenhando. Não nasci ontem, olha o corrabo de olho, mas não digo nada. Atenção, coordenador. Dá uma olhada lá na figura, porque... Pega o caderno, pega o caderno. Tem gente com o caderno assim, em branco. Não tem nada lá. Ué, será que eu não falei nada? Não é possível que eu não tenha falado nada? O quadro está cheio. Então, de quem que eu gosto mais? De quem me procura quando tem dúvida? Dos outros eu gosto mais ou menos. Mas a frase é, será que não tem dúvida alguma? Será que aprenderam tudo? Ou será que não tem a mínima ideia do que já aconteceu? Então, quando as pessoas, às vezes, se olham, são 40 anos dando aula, as pessoas têm uma cara assim de que... What he is talking about? Eles perguntam, filhinho, o que está acontecendo? Eu não entendi nada. Então, vamos lá, desde o começo. Então, a frase é, para você, professor, ajude. Jogar uma pasada de terra na cabeça de quem está dentro do buraco é fácil. Agora, esticar a mão é complicado. Ninguém quer. Por quê? Se você esticar a mão, o cara pode ser que use você como trampolim e ele suba e você fique para trás. Então, começa a doer aqui, né? Incerto, os coleguinhas. Então, cara, ajude as pessoas. Para você, aluno. Tem dúvida? Procure. Ah, mas eu perguntei cinco vezes. Pergunte quinze, velho. Pergunte até você entender essa fedorentice. Quando são os pequenos, lá que tem nove, dez anos, eles não têm tanto medo de perguntar. Eu não entendi. Daqui, o menos três vem daqui. Você tem seis dividido por menos dois. Ah, daí que vem o menos três. Daqui que vem o menos três. Deu a frase que eu sempre falo. Não me faça atravessar essa sala, dá com o menos três na tua cara. Claro que as crianças dão risada. Já o adolescente, não. O adolescente, como sabe de tudo, tem vergonha de perguntar. Chega no simulado, chega na prova, no vestibular, no Enem. O cara entra pelo cano. A culpa de quem é, do máximo. Claro que não contou as coisinhas todas. Então, a frase é, o encontro pode ser engraçado? Claro que pode. Mas não precisa ser só engraçado. Tem que ter conteúdo. A graça se faz no meio. Agora, gastar metade do encontro pra falar de você, ou pra falar que você recebeu ligação não sei de quem, que você falou não sei com quem, que não sei quem é teu crush. Ah, pelo amor de Deus, velho. Os alunos podem até gostar disso. Mas, e a sua consciência? Você consegue dormir à noite pensando, cara, eu falei só da minha vida e não ensinei nada, como eu sou espertão. Parabéns. Então, de novo, pais, pegue o telefone e celular do seu filho e veja com quem ele conversa. E o que ele conversa? Onde ele anda? Ah, tô no Instagram. Seguindo quem? Ah, seguindo esse, esse, esse. Esse aqui é professor. Esse aqui é colega de sala. Esse aqui, o que que é? Ah, influencer. Vamos ver o que esse influencer fala. Se for só porcaria, tesore o cara. Ah, mas a liberdade de expressão. Cara, você tem 14 anos. Que maneira é liberdade de expressão, velho? A frase é, hoje todo mundo pode tudo. Não, não pode não. Isso é o que você acha. Acabei de falar pra uma menina de uma loja de sanduíches a seguinte frase. Tá todo mundo com muita bandeira. Ah, eu posso porque eu sou jovem, eu posso porque eu sou velho, eu posso porque eu sou idoso, eu posso porque eu tenho uso lento de contato, eu posso porque eu tenho babicha. Ah, por favor, velho. Poder pode, mas a frase é, cadê os deveres? É muito direito pra pouco dever. Então é isso. Respira quanto tempo deu, diretor? É tudo isso, velho. É, eu falo pra você que a gente vai longe. Diretor fica perguntando a minha orelha como é. Falei, calma, velho, calma. Então respire profundamente. Foram 15 minutos aí de puxão de orelha. Em todos os padrões. Professores, alunos e pais. Ah, você é pai? Não, não sou. Mas há 41 anos do aula, então já vi muita gente crescer. E eu escutei de um aluno, nono ano, dia desses, a seguinte frase, aquilo mexeu comigo. O cara disse assim, eu passo mais tempo com você do que meu pai. Você poderia me dar aula todos os dias lá no meu colégio? Eu falo, cara, você ia ficar por aqui de mim. Não, não, você é muito legal. Frase dele. Você é o único amigo que eu tenho. Se escutar isso de um menino de 13 anos, deixa a gente sem graça. Porque o amigo dele tinha que ser o pai dele. Cadê? Então a frase, não estou julgando ninguém, mas eu fico preocupado. Tinha uma menina no ano passado, 9 para 10 anos. Um dia perguntei, imaginando a resposta, quantos amigas você tem? Ela disse, contando com você, 1. Frase. Tanto esse menino de 13 quanto a menina de 9, mais inteligentes do que a média. E eu falei para uma menina ontem isso. Homem burro tem medo de mulher inteligente. Isso independe da idade. Você é muito gata. E que mais? Não, não, você é gata. Não, sim. Porque isso não fala que eu sou inteligente. Isso tira 99% dos homens burros. Essa menina, além de ser bonita, mas ela é bonita e acabou. Ela é bonita, mas não é o que interessa para as pessoas. Ela é bonita, mas é absolutamente inteligente. Ela disse que os relacionamentos dela, ela tem 16. Todos entraram pelo cano por causa disso. Os Piaz viam lá apenas com a mulher bonita. E daí? É a frase, o que dá a esperar, né? Aquilo que eu falo. Vocês mulheres só não dominam o mundo ainda porque não se organizaram. Então respirem profundamente. Vão se organizando aí nos bastidores, mulheres, para dominar esse planeta. Porque aqui está ficando difícil. Com a gente no poder, está ficando difícil. Eu digo, a gente no poder é em tudo. A gente é homem, a gente é muito devagar. Respirem e não exigem demais da gente. A gente é muito devagar. Respirem profundamente. O que é, diretor? Sim, eu vou embora. Diretor está na minha orelha aqui falando. Eu já vou embora. Respire profundamente. Porque quem sabe eu vá embora. Eu preciso contar uma coisa aqui. Então segure aqui, rapidão. Eu sempre faço essa graça quando encerro os encontros. Então irei fazê-lo aqui também. Então bem devagar. Rapidão. O que é, diretor? Sim, tudo indo embora. Eu vou, mas eu volto. Grande abraço. Fui. E aí, tudo indo embora. 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 Legenda Adriana Zanotto